Rapaziada, dá atenção mano, a moto que tá na rifa foi por apenas 10 reais Mano, você vai perder essa oportunidade ganhando essa moto? Você é louco Bagulho, pilo Pilo, 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 pilo Vou gravar um motovlog com a bicha pra vocês verem O bagulho tá uma verdadeira moto rapaziada, não papo mesmo Dá atenção no bagulho Vou gravar um motovlog com a bicha pra vocês verem aí E tá aí mano, qualquer lugar do país pode participar aí ó Aceita o cartão, boleto, transferência, entendeu? Só dá um salvinho que eu sei eu mano O número vai tá na descrição aí rapaziada, tá na descrição aí do vídeo Só entrar no link mano e participar Vou dar atenção lá pra você, o número é apenas 10 real O cartão de transferências, que mais o que nego? 10 real você acha que tem por causa da rua ali ó E é isso rapaziada, tamo junto Mano, vamos fazer um desafio pra ele Ralar esse negócio até quebrar Ô, cheguei Quantos que é a lanterninha dessa copa? 30 a copa 30? Eu dou metade ou sou metade pra você ralar aqui agora e quebrar? Não vai quebrar Como que não vai quebrar? Você não é o grau não? Pode eu te soar Vai lá Vai lá Vai lá Vamos ver Eu dou 10 Nossa, deu 10 Ele olhou pra minha cara Para de te soar viado Quero ouvir É, bicho, não é como? Agora vai Larga, larga o freio, filho Larga o freio, sem dó Não, não, é pra quebrar isso não Você não paga não Olha 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 Puxa Entendeu nada agora Tava dentro, escondido Eu acho que ele estourou com bombinha essa traseira aí Será? Olha, e agora que você vai tirar suas dúvidas Agora Agora O bichão não para, mané O bichão tá como? Olha, ele vai parar quando a gasolina acaba Aí ele olha pra nós Ele olha pra nós Parça, quando nós estamos no grau A moto fica falhando Porque a gasolina tá acabando Mas a meia hora ele falou isso Ou como é que ele já tá aí? É, como é que ele já tá? Quer ver? Eu vou falar pra ele O tanque já tá na reserva Quer ver? Aê, tio Bica Tá falhando no alto? Tá não Não tá não O que ele faz de falar? Tá falhando, a gasolina tá acabando Mané, domingo é todo mundo sem cap, né? Não, aquele que ele tá com capacete Poxa, mas ela é foda, mano Tomou Tomou Vai Vai, vai, vai Ai Ó Esse aí é o tiozôno do ônibus, cara Quem? É ele, meu É? O ônibus Tomou Alô Tá bom, vou embora Não, tem que quebrar a parada Já, ao invés de ir Olha, ele pegando Olha, ele pegando Meu Deus do céu Agora vai Barra as motos, ó Vai, velho Já quebra, velho Quero ver o Celestino agora ralar a traseira na mão dele até quebrar Mano, você caiu muito, né, mano? Caiu pra caralho Trigo Agora vai Caralho 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 Esse bagulho tá montendo Você quer ir lá ralar, então você não fala, não tem palpite aqui, entendeu? Eu não quero ir lá ralar, porque eu não sei ralar Vou ralar, eu vou passar tudo, né? Mano, eu tô precisando de uma pó, porque essa garacinha não acaba, não Agora foi Larga É, louco, eu acho que com essa gasolina você ia lá em Osasco e voltava Você viu? O bagulho ele falou meia hora, mano Caralho, ele falou de repente, eu vou te gastar Vai, não, vai, não Ai Tá muito rápido, Celestino Ele tá com medo Aquela ali já sentou três seguidas, João Hã? Aquela ali já sentou três seguidas Foi três seguidas Mano, eu ouço quando ela pop e você sobe Quando ela vai baixando, não tem como se acelerar pra voltar, filho Você viu? Tá pop lá embaixo Mano, domingão, essa rua aqui é de lei, filho Só grau e corte Podemos mudar daqui, pode ter certeza Eu vou estar aqui todo domingo Vai Tô acordando os vizinhos Até o Batatinha aqui, ó Batatinha aqui Tá vindo o Jeep aqui, ó Espera Oxê, o Jeep Ou você achou que era Ranger Rover? Jeep que não pode pegar alagamento Tá que nem... é? É, oxê, vai lá pegar aquele alagamento depois Quer dizer que você agora é meio flipado Você fica na metade do caminho Daí, o Zé Povinho Vai, mano, quebra logo o seu rio, rapaz Arriega, oxê Arriega, arriega essa moto logo Gente Arriega, arriega essa moto logo Vai com a carreira nessa moto Vai Aê, Isadora Ô, chegou o bagulho lá, ó Caiu outro pedaço Não, você tá falando isso desde ontem, parceiro? Ó, você falou isso ontem à tarde Foi trabalhar Veio hoje Desse posto do dia E veio inteira, tá? E veio inteira, mano Oxê, que grausudo é você? Larga Só largar o freio, ó Fez assim, ó Já era Não, mano, tô cansado, cara Último não, não fala último Não fala último Só dá um grau Já era Isso aqui acompanhou Quando eu falava último, dava uma merda Vai, Celeste, último É Lembra aquele moleque, aquele dia, Rafael? Que eu falei, vai, último Você é louco, né? É, ele mesmo Último não pode falar isso Aê Acho que ela até não pega mais, não Vai pegar a capinha de cima Ó, encosta aqui Deixa eu arrancar esse freio aí Tira o freio Desparafuso o freio Tá louco? Acho que agora vai ser só a capinha de cima Diel, Diel, Diel Vem pra cá, Diel Toma Segura Vou ter acompanhado as ideias aqui agora Chega aí, Abla Conta pra nós Aê Olha aí, ó Vou arrumar um advogado bom pra você, viu? Você E hoje, ó Vai tomar banho na casa sua mãe E dormir lá também Foi A Raquel falou que tá ligando pra você E você não atende E ela tá brava com você Oxê, é grau, fi Vai, vai Vou arrumar um advogado bom pra você Pra você estar nessa cadeia, viu? Tchau, menina Tchau, viu? Vou mandar um advogado lá na sua casa A POP agora vai virar um acento É o momento que ela vai correr pra ir embora Vou mandar o Jumba amanhã Oi, sua mãe tá mandando Tá chamando você pra ir embora Aê Vai, prisioneiro Ainda bem que minha mãe é louca É isso, meus parceiros Vou encostar, mano Vou te abraço Vou te abraço, menor Nói se tromba por aí É nóis, menorchavão É nóis, parceiro É nóis Vai aparecer lá no vidião lá, hein, mano Só não sei que dia vai sair E você? Não, ó, ó Ô, você acha de bater nos menor, hein, mano Você acha de bater nos menor, tu, pô? Comédia Deixa o like e inscreve no canal, aí é nóis Ó, os menores graus Meu Deus Manda Tá ruim? Tá ruim de freio? Não, não tem freio, né? Não, o freio tá ruim Mecânico de carro, de moto Vai, ué, ué Manda um Olha o killzão O killzão Ó, killzão Ó, e rapaz, agora hoje pode te filmar, né? Trocou de camiseta Agora eu não tô mais de puma, né? Tranquilo e calma Eu acho que o cap ele mudou Eu acho que é o cap Ele falou que o pessoal tava confundindo muito Ele comigo tem que colocar esse capacete Pra ver se dá umas baratinadas Chapou o bigode Tá ligado, né? Colocou uma frentezinha branca Já era Tchau e brigado